MÚSICA Programa Nós de Joinville Olá, boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nós de Joinville nesta noite de domingo Hoje, 16 de novembro de 2014, estamos lá na Primavera Brasileira Uma época muito bacana de muito calor aqui na cidade de Joinville Tivemos aí temperaturas aí próximas aos 30 graus durante o dia E neste momento, 24 graus, o vento que soprou aí durante o dia de quadrante norte Em toda a região norte e nordeste do estado de Santa Catarina Umidade relativa do ar em 69% Daqui a pouquinho, você acompanha também a previsão do tempo Para segunda, terça e quarta-feira aqui na região norte do estado de Santa Catarina 16 de novembro O que é que os fatos históricos nos remetem a essa data? Em 1861, é implantada a comunicação telegráfica submarina entre a Península Ibérica e as Ilhas Baleares Em 16 de novembro de 1998, a indústria do tabaco chega ao acordo de 15 bilhões com o estado do Texas Isso é como uma compensação pelos danos à saúde causados pelo fumo Não é fácil, né meu filho? Manda subir, eu te mando baixar Em 16 de novembro de 1991, forças aliadas lideradas pelos Estados Unidos Inicia uma ofensiva militar contra o Iraque E o começo da Guerra do Golfo E eu estava lá Sim, onde? No Golfo? Pode subir, pode subir A moção do Clássico Eu estava lá Em 1991 Na Alemanha Quando os bombardeiros Os bombardeiros cruzavam O céu da Alemanha Os B-52 Que fizeram escala Na Inglaterra Cruzavam a Europa em direção ao Golfo Pérsico Iniciando um bombardeio sem precedentes contra o Iraque E naquela madrugada Esses aviões passaram sobre a Alemanha Durante duas horas da manhã, mais ou menos Durante, ali por volta das duas horas da manhã E eu, era meu horário de trabalho Das três, três e meia Mas claro que eu não consegui dormir Devido ao barulho E ao clarão que se via dos aviões Sobrevoando Os céus da Alemanha E as pessoas As pessoas Para o lado de fora Olhando Os mais antigos As pessoas mais velhas Que já haviam Vivenciado As guerras Ali no continente europeu Assustadas Olhando para o céu Mas vai começar tudo de novo O que são esses aviões? Elas conhecem O barulho de um bombardeio Agora se imagina Mais de cem Voando baixo Para não serem detectados Pelos radares do Iraque Voando baixo Sobre o céu De um país Eu estava em Gutenberg E exatamente Por lá passaram Os aviões E mesmo com as luzes desligadas As luzes de navegação Obrigatórias Chegavam a iluminar o céu Naquela noite Naquela madrugada Eu Vi Meninos Eu vi Claro que no outro dia O meu discurso Junto aos outros padeiros Ali na padaria Onde eu trabalhava Esse ali da risa Eu fui padeiro Eu fui padeiro Amassava para os outros comerem E Eu dizia No meu posicionamento Eu dizia Por que que os americanos Estão indo lá Bombardear o Iraque Isso é um crime Isso é um crime Essa Hegemonia Sem fim Desse pessoal Que só sabe conquistar Tem que mandar em tudo E os padeiros Da Alemanha Bravos comigo Sim Eles estão vindo salvar O Iraque Eu digo não Eles estão indo Pelo petróleo Eles não estão lutando Para salvaguardar O direito do povo Do Iraque ali Que estava por conta Do regime Que esse foi o argumento Esse foi o argumento Dos americanos Em atacar o Iraque Lá em 1991 É de que o povo Estava preso Nós estamos indo Para libertar O povo iraquiano Que nada Foram lá bombardear Para tomar o petróleo Para tomar o petróleo Tirar o poder A dominação do petróleo Daqueles países lá Tudo por dinheiro Nada Em nome da liberdade Fui mal interpretado Quase apanhei Quando eu disse Esse discurso Quase apanhei Isso em 91 Faz a conta aí O da câmera Faz a conta aí De 91 para 2014 Dá o que? 20 e pouco É, é 23 23 anos atrás Quase apanhei Quase apanhei Mas falei Falei Amigos A Comissão De Finanças E Tributação Aqui de Santa Catarina Adiou A votação Que proíbe O uso de amianto Quero nesse momento É Conclamar A sociedade catarinense Para que olhem O que é que está sendo feito Em seu nome Em seu nome Aqui em Santa Catarina Porque a comissão Da Assembleia Legislativa Do Estado de Santa Catarina Provogou Mais uma vez A decisão Sobre o banimento Do uso de amianto Em Santa Catarina O que é que isso significa? Dificilmente O projeto de lei O PL 179 2008 Que prevê O banimento Do uso De produtos Que contenham Fibra de amianto Em sua composição Será votado Ainda este ano Em 2014 Em sessão Em sessão Da comissão De finanças De tributação De tributação Da Assembleia Legislativa De Santa Catarina A Alesc Que foi realizada Na manhã Na manhã Da quarta-feira Passada Os deputados Decidiram Simplesmente Pela maioria É o pedido O professor fez Porque o apresentador Ali só sai O projeto de lei Na frente Ai que furo Ai que furo Aqui ó Não, não, não Esse aqui Que eu queria mostrar Você esteve lá Na Assembleia Você fez o curso Do Senado O curso Do Senado Federal A Escola do Senado Federal Eu fiz junto Esse curso Onde eles ensinavam Tentavam doutrinar Porque o curso O discurso Era de que seria Uma conversa aberta Mas eu só falava Então pra mim Foi uma doutrinação Pra mim foi uma doutrinação Eu discordo Discordo com o que foi feito ali Tinha assessor De deputado De senadores Aliás um abraço Ao Hilton Do assessor Do senador Cacildo Maldaner Aqui do Santa Catarina Gente boa né Gente boa Esteve ali conosco Participando do curso Pessoas Pessoas Que estão bem Por dentro Do legislativo Coisa e tal E nem tanto Eles queriam fazer A colocação deles Na área E eram impedidos Então Se professor bacana Se professor Luiz Muito bacaninha Tudo E o detalhe né E o detalhe né E o detalhe É Você Querer dizer Para os assessores Como fazer jornalismo Me desculpe Me desculpe Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa A assessoria É longe Está longe De ser jornalismo Jornalismo Quem faz é jornalista Ah mas só porque estudou Não 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 estou falando de diploma Eu estou dizendo que Jornalismo Quem pratica É jornalista A assessor O assessor é o seguinte Ele omite Ele omite Ele sabe Das cagadas Lá do senador Ele sabe Das cagadas Lá do deputado Do vereador Enfim Ele omite Se ele fosse jornalista Ele apresentaria Cortando na prata carne Sem problema nenhum Eis a diferença Mas o que nós vimos ali Durante esse curso É justamente O que a gente vê aqui Esse assunto Que está em discussão Desde o ano De 2008 O projeto Que ainda tem que passar Por mais uma comissão Comissão da saúde O projeto A proibição Do uso Do amianto Do amianto Aqui em Santa Catarina E tem que passar Para a comissão Da saúde Antes de ser apto A votação No plenário E nós temos aqui Até Tomei a liberdade Aqui de trazer Aqui ó Junto A apresentação De projetos De lei Esse aqui ó Do deputado Manato Aqui ó Tem cópia Tem cópia Como é que funciona A maracutaia Tem cópia Aqui outra Aqui também ó Esse aqui ó Deputado Onofa Agostini Santa Catarina Aqui ó Eu trouxe cópia De tudo Até para entender Como é que funciona Como é que funciona Toda esta Negociação Porque Longe da representação Popular Isso tudo É uma Negociação Falo isso Aos quatro verbos Posso ser processado Por isso Sei disso Sei disso Mas Quanto ao amianto O projeto Pode ser Aquivado Por causa Do término Da atual Legislatura Queila Nós temos aqui Uma matéria Vamos lá BT1 Com vocês O que está sendo Debatido Aqui na Assembleia Legislativa Do Estado De Santa Catarina Sobre A proibição Que já deveria Estar Esse negócio Amianto Esse troço É tão cancerígeno Tão maléfico Para a população Que eu não sei Como é que não Está proibido ainda E o pessoal lá Sabe o que eles estão fazendo Debate Assiste aí Assiste aí Logo pela manhã Logo pela manhã Logo pela manhã Antes do início da reunião Dezenas de trabalhadoras Favoráveis à utilização do amianto Se reuniram em frente Da Assembleia Legislativa Para uma manifestação Para uma manifestação Eles representam O sindicato Dos trabalhadores Das indústrias do amianto Que vieram do estado De Goiás Para pressionar Os deputados Catarinenses Dentro do plenário O clima Esquentou Com a presença Também De trabalhadores Contrários Ao uso do amianto Ambas as partes Tiveram um tempo Para pronunciamentos Com o discurso Agalorado Portanto cartazes Os defensores Do projeto Que proíbe O uso do amianto Destacaram O perigo Da utilização Do produto Para a saúde De quem tem Contato com o mineral O amianto É um produto Utilizado na fabricação De telhas Caixas d'água Entre outros objetos Em seis estados Do país Já foi proibido Através De leis Estaduais De acordo Com o voto Do relator Deputado Darcy de Matos Do PSD O pedido De informações Foi encaminhado Ao Supremo Tribunal Federal Agência Nacional De Vigilância Sanitária Que é secretaria De desenvolvimento Sustentável E da Fazenda Foi prudente Deputado Darcy de Matos E ganhou Aqui o apoio A maioria Dos deputados No seu voto Relatório Com isso Agora a matéria Vai para Diligenciamento E logo em seguida Que retorne Seja votado De forma definitiva Aqui no estado De ser através Ou manutenção Do uso do amianto Ou a sua Eliminação Dentro do processo Industrial E dentro do projeto Também E mais uma vez Também utilizamos Aqui o expediente Que sempre usamos Dando as duas partes O favor e o contrário Se manifestaram Democraticamente Acho que isso também Faz a essência Da democracia Mas faz assim A essência Do parlamento Dá oportunidade A população Também de se manifestar E aqui tivemos Isto mais uma vez Isto a Assembleia Já faz há muitos anos E a famosa Democracia participativa Pois é É Por aí você pode tirar Como agem Estes que estão aí Em cargos deletivos Essas pessoas Escolhidas pelo povo Né E aí Obrigado.